Eita, deixa eu só ver qual que é a pergunta aqui. A galera pensa que é ensaio, né? Mas não é ensaiado não. Essa aqui é polêmica, vamos que vamos. Fala, galera! Tudo bem aí com vocês? Fala aqui, o Ilustro, começando mais um episódio sensacional com alguma pergunta de vocês aí do outro lado, que veio ou do Snapchat ou daqui mesmo dos comentários do YouTube. Pergunta de hoje foi do Ricardo Silva. A pergunta dele é a seguinte, como lidar com haters? Que pergunta maravilhosa essa. Bom, eu já disse aqui em alguns vídeos, acho que foi até em algum fala que eu ilustro mesmo, aquela famosa frase que nem Jesus agradou todo mundo, certo? Bom, a tradução literal de hater, o lance de ódio, né, cara? Eu acho que é uma palavra muito forte, ódio. Tem uma teoria muito legal, eu tava conversando alguns dias atrás com o meu grande amigo Luiz Passari. Luiz Passari, inclusive, é professor de japonês, ele tem um curso online de japonês. Vou até deixar o link aqui pra quem gostar de aprender idiomas aí. E a gente tava conversando sobre uma teoria que eu chamo carinhosamente de síndrome de Axl Rose. Axl Rose, vocalista do Nelson Rose, vocês sabem quem é, né? Qual que é a síndrome do Axl Rose? Imagina que você tem uma banda, você tá tocando num estádio pra 50 mil pessoas. Imagina, 50 mil pessoas ali pra te ver e tá todo mundo lá, cara, todo mundo curtindo, todo mundo pirando no som que você tá tocando. Mas aí, um infeliz lá de baixo joga um sapato no pau. E aí, o que você faz? Você para o show pra poder tirar o cara de lá, pra poder mandar o cara embora, pra poder xingar o cara no microfone. Axl Rose já fez muito isso. E aí, qual que é o resultado disso? Sua energia foi lá pra baixo por causa de um cara que não gostou do que você tava fazendo. Sendo que 49.999 pessoas estavam pirando no que você tava fazendo. E aí, você deixou de dar atenção pra aquelas 49 mil pessoas e deu atenção pra um cara só. E assim, eu até acho que quando você tem haters, você se policia a querer fazer um trabalho cada vez melhor. Então, eles acabam até te ajudando se você souber lidar com isso. Porque tira energia mesmo. Ver comentários negativos, esse tipo de coisa, acaba tirando energia. Mas é como eu disse, usando a metáfora aqui do Axl Rose, né? Você não pode parar um show por causa de uma pessoa só, né? Você tem que continuar o show e dar atenção pra quem realmente merece atenção. Vocês podem perceber aqui que todo vídeo que eu gravo tem pelo menos uns 2, 3 não curtir. E isso é muito normal. E como eu disse, eu respeito. Eu aceito isso. Eu pego isso como desafio pra querer melhorar cada vez mais. Mas o meu combustível pra continuar fazendo vídeos são as pessoas que gostam. São os likes que aparecem lá. Porque é pra eles que eu faço. É pra eles, é pra vocês que estão aí assistindo. Quem tá curtindo, quem tá deixando comentário, quem tá compartilhando. E pra vocês que eu quero aprender cada vez mais, pra poder compartilhar cada vez mais conteúdo. Cada vez mais conteúdo de qualidade. Então assim, a dica que eu tenho aí pro Ricardo que perguntou como lidar com os haters. Aceita, respeita. Muitas vezes o hater não é nem que ele te odeia. Na verdade ele tem algum problema dele, algum problema interno ali. E ele odeia tudo. Cara, assiste todos os vídeos e clique em não curtir em todos os vídeos. Então quer dizer que ele tá assistindo os vídeos, sabe? O YouTube tá aqui, cheio de vídeo do lado aqui. É só você trocar de canal. Como se fosse a TV, né? Você tem um controle remoto na mão, cara. Troca de canal, não quer assistir, assiste outro. O máximo que eu posso fazer pra essas pessoas é respeitar, entender que tem algum problema interno ali com eles. E tentar fazer conteúdos cada vez melhor. Não só pra quem não gosta, mas principalmente pra quem gosta, pra quem acompanha. Pra quem respeita nosso trabalho. E tá sempre acompanhando, tá sempre junto aqui nessa jornada toda. Então é isso. Espero ter te respondido aí, Ricardo. Se você que tá aí do outro lado e curtiu, clica no likezinho. Se não curtiu, não tem problema nenhum também. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tiver mais alguma pergunta por fala que eu ilustro, é só colocar aqui. Eu leio todos. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube também. Compartilhar esse vídeo, porque é isso que me motiva a continuar fazendo cada vez mais. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aquele abraço.